Música Boa noite a todos, queria cumprimentar inicialmente os integrantes da mesa, a pessoa da procuradora-geral, o Dr. Lúcia Leia, agradecer muito a participação do ministro do Jogardo Barroso, dizer que é uma honra para nós, ontem eu disse que esse evento aqui é o evento que a gente mais gosta de fazer, que a gente convive bem, confraterniza e fala pouco da PNGE e dos direitos. E hoje, nesse nosso semana, só vamos falar do direito nessa ocasião. Então, a sua presença aqui nos deixa muito felizes e orgulhosos. Informar aos pais que o evento aqui do ao lado, para a criançada, é um evento seguro, mais seguro do que o de ontem, e sem mais delongas, passar diretamente a palavra para o ministro Luiz Roberto Barroso. O caminho para cá, eu tinha um compromisso em juiz de fora, então vim de carro para cá, eu fiz algumas anotações, não vou fazer uma palestra sobre direito, vou aborrecer vocês com isso. Então, eu pensei um pouco assim da minha própria trajetória, a minha experiência na procuradoria, ao longo de muitos anos, e um pouco a trajetória que me levou até o Supremo, e talvez falar dois minutinhos sobre o que tem sido a vida lá, e por que, de vez por outra, eu tenho uma vontade danada de voltar de onde sair. Como dizia, tinha uma música da Maísa antiga, se eu soubesse naquele tempo o que eu sei agora, eu não seria esse ser que chora. Portanto, eu faço um pouco o retrospecto da minha própria trajetória na procuradoria, que começa em 1985, junho de 1985, Eduardo era o procurador-geral, fez o terceiro concurso para procurador do Estado, depois de muitos anos sem concurso, e Lúcia Leia era desse concurso, passamos nós, Lúcia Leia, João Guilherme, Vitor Farjala, pensei que fosse vê-lo aqui no encontro. E eu me lembro, ser procurador do Estado naquela época, eu suponho que ainda seja, mas ser procurador do Estado naquela época era o máximo que alguém podia aspirar em termos de carreira jurídica. Eu me lembro de ter tido três grandes momentos de particular felicidade na minha vida profissional. Vou começar de trás para frente. Ir para o Supremo, evidentemente, é uma honra. Ter sido professor titular da UERJ, um concurso difícil, também foi um momento especial. E ter sido procurador do Estado do Rio de Janeiro. Eu me lembro quando veio a primeira petição que eu assinei, ou o primeiro documento que eu assinei como procurador do Estado. Então, tinha o meu nome e procurador do Estado embaixo. Aquele foi um momento emocionante da minha vida, uma conquista, porque a maior parte das pessoas que a gente admirava naquela época estavam na procuradoria do Estado. Portanto, aquele era um objetivo natural de alguém que tivesse uma carreira jurídica. Então, eu comecei na procuradoria, Eduardo era o procurador-geral, e eu comecei na procuradoria na assessoria legislativa, que era dirigido, o procurador-assessor era o Nelson Diz. Nelson Nascimento Diz. Foi quando eu o conheci e comecei a trabalhar com ele, e que se tornou meu amigo, querido, amado, de toda a vida, falecido recentemente, como sabem. Mas, ali, nós começamos a trabalhar juntos e trabalhamos juntos a vida inteira. O Nelson era uma pessoa extraordinária, dedicadíssima à procuradoria, e, portanto, nós lá começamos a vida. Eu brinco com ele, ele nunca mais largou do meu pé. Eu fui para o Supremo, ele já doente, ele assistia às sessões e me mandava e-mails reclamando do que eu estava fazendo. Portanto, ele era um sujeito ligado. Depois, Eduardo foi ser secretário de Justiça, nós estávamos no primeiro governo do Brizola, e aí fomos todos para a Secretaria de Justiça. O Eduardo era o procurador-geral, Nelson Diz era o chefe de gabinete, e fomos eu e o Zé Roberto Abrunhosa, que não vejo aqui, mas que fazia parte também desse grupo que trabalhava com o Nelson. E nós passamos lá uma temporada boa na Secretaria de Justiça, tentando fazer algumas coisas positivas no primeiro governo do Brizola, que eu acho que foi, no geral, um bom governo. Eu me lembro, uma das experiências boas que tive lá, nós entramos lá na Secretaria de Justiça, tinha uma sala que tinha só processo, e os processos, o Eduardo lembrará disso, eram processos de nomeação de titulares de cartório. Então, era uma sala fechada, e o processo tinha, sim, vagava a serventia, e o governador tinha o poder discricionário de nomear. E, portanto, em cima da capa do processo, tinha um papeluxo que dizia assim, senador fulano de tal, pede por não sei quem, deputado fulano de tal, isso nós encontramos, pede por não sei quem, o presidente do tribunal, pede por não sei quem. Eu me lembro, ele dizia, Eduardo, nós estamos fritos, não há salvação. E aí nós estabelecemos lá, um critério, a nossa ideia, que depois vingou na Constituição de 88, é que esses cargos tinham que ser providos por concurso. Portanto, nós defendíamos a realização de concurso. Mas havia um direito de alguns serem efetivados. Então, nós estabelecemos um critério, que era o seguinte critério, o objetivo, que nos libertava daqueles pedidos todos. A gente efetivava o mais antigo. Portanto, o critério era o mais antigo é efetivado. E aí uma chuva de mandados de segurança. E aí é aprovada uma lei na Assembleia. Na verdade, era. Vagou a serventia, oficializa e efetiva o mais antigo até fazer concurso. Era essa a proposta. E aí, quando a gente começou a implantar isso, uma chuva de mandados de segurança, uma disputa danada, e aí passa uma lei na Assembleia Legislativa. Eu só vou contar esse episódio porque eu considerei ele um episódio emblemático da política em geral. Aí é aprovada uma lei na Assembleia Legislativa, acabando com essa política que nós havíamos proposto lá na Secretaria de Justiça, endossada pelo Eduardo. E aí vem a lei e diz, olha, vagou, não oficializa e o governador nomeia. Portanto, voltava ao modelo anterior. E aí, a lei vai à sanção ou veto do governador. E aí, o Eduardo fala assim, vamos lá despachar isso com o Brizola, que é esse negócio de cartório você que faz aqui. Então, nós vamos lá para o Brizola. A gente quer, evidentemente, vetar a lei porque a lei era contra tudo o que a gente defendia naquela época. Aí, a gente explica a questão para o Brizola e ele fala assim, isso não tem jornalista, não tem nada aqui. Ô, gente. Não, 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 só porque eu estou falando assim, isso é uma conversa entre amigos. E aí, nós explicamos para o governador e aí ele falou assim, olha, mas isso é a nossa base de apoio, é uma proposta do Amadeu Rocha, que é nosso líder. Então, vamos fazer o seguinte, eu não vou nem vetar nem sancionar. Não é essa opção. Se o senhor não vetar nem sancionar, é sanção tácita. E aí ele falou assim, mas não sujamos as mãos? Meu Deus do céu. Não vai prestar. E aí, eu falei assim, governador, o senhor vai me perdoar, mas eu preciso dizer uma coisa para o senhor. Quando eu falei isso, o senhor Eduardo fez assim. Aí, assim, o senhor vai fazer uma coisa que nem o Armando Falcão conseguiu fazer, que é manter esses cartórios privados como sinecuras de escolha do chefe do executivo. ele parou, ficou sério, disse, doutor, se abre, é verdade isso? Ele falou, é verdade. Pegou o telefone vermelho, estava na sede do metrô, nunca me esqueci, ligou para o pobre do Amadeu Rocha, passou uma descompostura no Amadeu Rocha, disse, você está me induzindo em erro, eu não posso fazer o mesmo que Armando Falcão, não me interessa, eu sou o planeta letado. E ali, me chamou a atenção em como a política se move para categorias próprias. A única coisa que o mobilizou ali era, eu não posso me identificar politicamente com o Armando Falcão. Aquela temporada na Secretaria de Justiça foi boa e de muitos sustos. O Nelson, não sei, vocês não tiveram chance de conviver com ele, mas ele era um sujeito muito dedicado, muito divertido e muito franco nas coisas que ele dizia, muito autêntico nas críticas. Então, uma vez tinha um plano, um novo plano de carreira dos professores. E vamos nós despachar na Secretaria de Educação, que era a secretária da doutora Maria Ieda Linhares, uma veneranda historiadora, protegida do professor Darcy Ribeiro, uma lenda viva e ela, então, narra alguma coisa do projeto dela. O Nelson vira-se para ela e fala assim, olha, a senhora é uma secretária estadual, mas isso é de uma burrice federal. Isso não pode acreditar que isso não aconteceu. e assim passamos essa temporada na Secretaria de Justiça que ainda teve o sobressalto da estatização das empresas de ônibus do Rio de Janeiro, que foi uma confusão quem estava lá. Mas eu não trabalhei nisso, não, mas um dia eu vou à procuradoria e aí formou-se uma fila de advogados que eram os advogados dos proprietários de ônibus que tinham ido lá na procuradoria para saber o que fazer, como é que ia conduzir aquilo. E aí tinha um sujeito que entrou na fila. E aí o sujeito chegava lá e falava, sou da empresa Irmãos Unidos, sou da empresa Três Amigos. E aí chegou um sujeito e falou assim, eu sou proprietário do motel o tiro certo. Eu disse, peraí. Não, mas, não, 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 não. Aí alguém falou assim, não, isso é maior se eu não andar de baixo. Aí ele disse, não, mas é porque o meu motel, na verdade, o controlador é a empresa de ônibus, então eu queria saber se eu não posso tirar o motel. Esses foram alguns episódios surreais, eu diria, daquele tempo de secretaria de justiça. Aí termina o governo do Brizola e nós voltamos todos para a procuradoria. Eu tinha entrado na procuradoria no gabinete e volto para a procuradoria para a procuradoria de pessoal, que era dirigida pelo queridíssimo Antônio Carlos Cavalcante Maia. Primeira coisa que eu aprendi logo na chegada, quem conviveu com o Maia saberá disso, o sujeito entrava com uma ação contra o Estado ele tomava-se de um ódio, ele considerava aquilo uma ofensa pessoal, ele tinha ódio dos advogados, das partes, era uma delícia trabalhar com ele. Depois veio a gestão do Hélio Saboia, aí já estamos, 86, não é, Lúcia? 86. 86 para 87, e aí fui trabalhar com o Hélio, também queridíssimo e saudosíssimo amigo, quem conheceu o Hélio sabe como ele era um sujeito diferente, virtuoso, divertido, também se foi há pouco tempo. E aí, então, passei uma temporada no gabinete com o Hélio, até que, em 88, no segundo semestre de 88, eu fui para os Estados Unidos, aí sim eu fui estudar, em EI, eu já era professor da UERJ, já tinha uma dedicação acadêmica grande, e fui para os Estados Unidos, o subprocurador-geral do Hélio era o Santos Neves, era o Geraldo Arruda e o Santos Neves. Aí, quando eu fui para a EI, que fica perto de Nova Iorque, uma hora e pouco de Nova Iorque, eu me lembro que o Santos Neves disse, olha, quando você estiver lá, não deixa de visitar meu primo, meu primo é o cônsul-geral do Brasil em Nova Iorque, eu disse, não, está bom. Aí, uma ocasião que eu fui a Nova Iorque, eu ligo lá para o consulado, me apresento, e aí eu vou visitar o primo do Zé Eduardo, que me recebeu muito bem, mas muito apressado. E aí, assim, 20 minutos, ele disse, olha, eu agora tenho que sair, porque está chegando aqui, isso deve ser 88, 89, está chegando aqui, o doutor Ulisses Guimarães, e eu preciso recebê-lo no aeroporto. Então, está bom, então, encerrei a reunião, voltei para a IEI, mandei um cartãozinho para o Santos Neves, seu primo foi extremamente gentil, mas não tem nenhuma visão de futuro. Pois bem, depois veio, isso eu, enfim, não estou sendo rigoroso, mas são reminiscências todas boas que tenho da Procuradoria, depois vem o segundo governo do Brizola, que foi um período menos venturoso para a Procuradoria, e depois veio o governo do Marcelo Alencar, que teve uma marca, uma questão que eu também trabalhei e que foi muito relevante, que envolvia a privatização do Banerj. Eu preciso dizer para vocês que isso foi, aí nós já estamos no início, não, meados da década de 90. 94, mais ou menos. 95. Pronto. E aí, o Jair já era o governo Fernando Henrique, já havia a política de privatização e havia a questão da privatização do Banerj. A Procuradoria atuou intensamente nessa questão, eu me lembro do Tavares Borba, teve muito tempo estudando essa matéria, eu mesmo estive lá algumas vezes. E eu estou mencionando esse episódio porque isso mudou um pouco a minha percepção do papel do Estado e mudou a minha percepção com o próprio papel da esquerda em geral. O Banerj, quando nós entramos lá e começamos a ver o que era, era um anto de perversão, de dinheiro público mal versado, dinheiro público para financiar os amigos, dinheiro público para financiar empresas quebradas, dinheiro público que ia parar, Deus sabe onde. e, portanto, em pouco tempo de estudar aquelas questões, eu me convenci prontamente que a melhor coisa que podia se fazer, que se podia fazer pelo Banerj era, de fato, privatizá-lo, tirá-lo do Estado. Ele chamava-se, o slogan era o Banco Popular e Democrático do Rio de Janeiro, mas não era nem popular e muito menos democrático, aquilo era dinheiro público apropriado privadamente. Portanto, qualquer pessoa que olhasse aquilo com o mínimo de isenção se convenceria de que, em nome da probidade ou de qualquer outro fundamento de moralidade administrativa ou decência política, era preciso se desfazer daquilo. E aí, houve uma reação muito grande do pensamento de esquerda tradicional de preservar o Banerj. Quer dizer, o discurso era que vender o Banerj era trair a causa progressista, quando era exatamente o contrário, vender o Banerj. o Banerj era estancar uma sangria de dinheiro público. E, naquele momento, eu, intimamente, na minha cabeça, desfiz a ideia de que ser progressista era estar do lado do Estado fazendo as coisas, porque o Estado fazendo as coisas muitas vezes era o mais reacionário que se podia ter, que era a apropriação privada do espaço público. pouco tempo depois, um grupo de professores entrou com uma ação popular para impedir a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. E eles me convidaram, era o Celso Antônio, Bandeira de Melo, Fábio Comparato, tudo gente amiga. E eles, então, me convidaram para assinar a ação popular com eles contra a privatização da Vale do Rio Doce. nunca me esqueci disso. E eu disse, olha, vocês vão me desculpar, mas eu estou em crise com essa ideia do Estado na economia, não sei como é que a Companhia Vale do Rio Doce, mas a minha experiência aqui no Banejo foi essa. E não assinei a ação, o que me custou anos de antipatia, porque aquilo é uma igreja e na igreja você segue o catecismo independentemente do que você acha, mas eu não era assim. e até hoje continuo achando que essa ideia de que estatal é o mesmo que público ou é um equívoco. Às vezes, se você tiver uma atividade privada bem desenvolvida, bem regulada e bem fiscalizada, é muito melhor do ponto de vista público. Eu mencione esse episódio do Banerjo porque ele foi muito emblemático na minha própria formação ideológica de qual que eu acho que é o papel do Estado e na própria formação do que seja ser ou não ser progressista. Aí termina o governo do Marcelo Alencar e aí eu posso não estar sendo rigorosamente cronológico, mas eu venho o governo seguinte, que acho que era do Garantino, o procurador-geral era do Conte e eu vou ser chefe do Centro de Estudos Jurídicos. É uma delícia de experiência. Se eu antes de voltar para o governo e me desse uma boquinha lá eu ia querer seguir o chefe do Centro de Estudos Jurídicos. Foi uma época ótima. Primeiro, porque o meu subchefe era o Marcos de Juena quem o conheceu lembrará que ele era um sujeito adorável, uma companhia extraordinária, só que logo que nós entramos o Marcos tirou férias. Ele vinha de algum lugar, ele tinha direito a férias, então ele tirou férias. Então eu passei o primeiro mês lá sozinho. Eu nunca fui um bom administrador, nunca fui um ser ligado em administrar as coisas, mas lá a gente tinha que administrar muitas coisas, tinha uma servidora que era a Marilânia, não sei se ainda está lá ainda. Bom, era a Marilânia, mas se a Marilânia está lá ainda, deve estar, deve estar antiga. E aí, o fundo, o Centro de Estudos Jurídicos tinha um fundo, você vê como a vida muda, o fundo do Centro de Estudos Jurídicos só podia ser gasto para finalidades educacionais, institucionais, não podia ser usado para custeio, não podia ser usado para outras coisas. E tinha, hoje deve ter muito mais, mas tinha cinco milhões de reais de dinheiros, reais, já era reais, cinco milhões de reais. Era dinheiro que não acabava, mas não dava para gastar aquilo numa vida. E aí, com aquela dinheirama toda, eu me lembro que tinha as procuradorias regionais, eram doze, é isso? Doze. eram doze. E as procuradorias regionais tinham sido reequipadas, mas não tinha livro, não tinha código. Então, alguém tinha reivindicado isso e eu tinha achado uma ideia boa. Então, nós íamos comprar uma coleção de códigos para cada uma das regionais. Então, código civil, processo civil do Teotônio Negrão, que naquela época era mais fácil. Agora, ele ficou muito complicado, o Teotônio, ficou muita informação, não precisa de tanta informação assim. Mas era um código do Teotônio Negrão, um código penal, uma legislação administrativa, trabalhista, enfim, código tributário. Estavam uns dez volumes na ocasião. Então, eu falei para a Marilânia, pragmaticamente, Marilânia, você faz o seguinte, vamos abrir, tem que abrir um processo, então abre um processo, você telefona para as livrarias, tem uma lista para as principais, e pede para eles mandarem uma proposta, são esses os livros que a gente quer comprar. Aí a Marilânia telefonou e aí fez lá a lista e a oferta de cada um, que mandavam por escrito, e tinha ganho a livraria da Caarge, que havia naquela época a Valírio Menezes Cortes. Aí disse, bom, pode, manda empenhar o dinheiro e vamos comprar. E está lá a Marilânia fazendo aquilo, nós achando que a vida era fácil. Aí volta o Marquinhos e fala, o que vocês estão fazendo? Estamos comprando uns códigos aqui. Vocês estão doidos, nós vamos sair presos, nós vamos sair presos daqui, todo mundo. Como assim? Não, livro, livro é bem do ativo permanente, bem do ativo permanente, depende da autorização da casa civil e tem que ter, não sei o que, você está brincando. Cancelamos tudo aquilo, levamos um ano para comprar os livros, a CAARG não participou da nova FETA, nós compramos um ano depois, muito mais caro, um desastre. Então, outro aprendizado meu na Procuradoria, a lei de licitações é um desastre. Ela impede o administrador eficiente de ser eficiente e não impede o administrador desonesto de ser desonesto. De modo que, desde aquela época, eu sou convencido de que é melhor correr o risco do prejuízo causado pelo desonesto do que impedir o eficiente de fazer direito. E lá no Supremo constatei a mesma coisa, eu cheguei lá no Supremo e disse, olha, eu queria uma impressora, eu uso o HP. Não pode. Não pode, não. A gente tem uma listação e ganhou, o senhor vai ter uma impressora Samsung. Chega um troço desse tamanho, eu estou lá tentando imprimir, não consigo imprimir, aí chamo lá o técnico e digo assim, não consigo imprimir, disse, o senhor tem dois problemas. Pode não. A impressora Samsung não tem Wi-Fi. Não tem Wi-Fi? As impressoras do Supremo não têm Wi-Fi, não têm Wi-Fi. Tá bom. Segundo problema, o sistema do Supremo não aceita MEC, porque a licitação, não sei o quê, não aceita MEC. Vocês estão na pré-história, tem que comprar um Windows, tem que comprar um Windows. Se alguém assistir a sessão do Supremo, vai ver que eu trabalho com dois computadores, o da casa, que é um mastodonte desse tamanho, e o meu, de sempre, que é onde eu tenho as informações que eu preciso. Então, eu confirmei que esse negócio de licitação não presta. Eu estou, desde que eu entrei no Supremo, sem brincadeira, há um ano para trocar o sofá. Foi a única coisa que eu pedi. Não, eu fiz uma obra, mas aí você pode usar a marcenaria do Supremo e tal, ficou ótimo. Todo mundo, eu trabalho para o Chumas, procurador do Estado é sempre bem-vindo no meu gabinete. Ficou bonito, tem cheio de fotos do Rio, é um lugar bacana. Mas o sofá não combina, o sofá é muito feio. Depois, há um ano, a gente já licitou, já está na terceira licitação. Aí, eu pedi um, e tinha uma cadeira que eu vi na Tokstok, era uma cadeira que custava mil reais. Aí, eu falei assim, dá para vocês comprarem? Não, então vamos fazer a licitação. Aí vem a licitação, a moça me diz assim, daquela licitação da cadeira, eles vendem por quatro mil reais. Isso custa mil? Eu sei, mas como é que a gente vai fazer? Vai lá na Tokstok e compra por mil. Não pode. Como não pode? Porque a Tokstok não consta do nosso cadastro? Você só vai comprar mais caro porque não consta do cadastro? Ou seja, a burocracia, ela não tem uma lógica que seja uma lógica racional, ela tem uma lógica toda própria. E, portanto, você gasta mais, demora mais e fica pior. Pois a minha passagem pelo Centro de Estudos me abriu os olhos para isso e a minha vivência tem confirmado isso. Mas foi uma delícia, o Centro de Estudos, a gente fazia revista, que era muito bacana, que trazia as pessoas. Bacana, pertence, o caso aberto direito tinha recentemente ido para o STJ e veio o Salvo Figueiredo Teixeira, que era uma grande perda que o STJ teve, ele teve um derrame, morreu recentemente, mas ele foi um inovador, foi responsável por muitos avanços no Código de Processo Civil e veio o Moreira Alves uma vez, e aí foi muito concorrido, a gente fez até no Jóquen. Eu nunca me esqueci, porque estamos nos anos 90, eu era mais jovem e aí ia levar o Moreira Alves e a esposa para jantar. Aí disse, vou chamar alguém mais sênior para ir comigo. Eu já não lembro quem veio da Procuradoria. Aí eu chamei o Marcos Favre, que era o presidente do Tribunal de Justiça, ou já era um desembargador querido, que veio com a esposa, e o Jacob Dollinger, que era um professor da UERJ, meu amigo querido, que era um velho aguarda, mas um professor respeitado. Então, nós fomos jantar. Eu me lembrei, porque aí o Moreira Alves, que era um homem de uma inteligência fulgurante, ele era extremamente reacionário, ele tinha uma visão antiga da vida, um homem conservador. E aí nós vamos jantar. E o Jacob Dollinger, que era um advogado na área de direito internacional, conta para ele um caso de extradição que ele tinha tido no Supremo, com todos os detalhes. E aí o Moreira Alves vira-se para ele e fala assim, professor, vai me desculpar, mas extradição eu concedo todas. Malandros já bastam os nossos. Fiquei com isso guardado. E depois veio esse período mais recente, já a Lúcia, procuradora-geral. E aí eu fiz uma anotação no carro de coisas interessantes que eu fiz para a procuradoria na última gestão, nos dois últimos mandatos. Alguns extremamente marcantes. Uma foi a DPF das uniões homoafetivas, que na procuradoria todo mundo saberá, mas nem todo mundo sabe, que foi o governador do Estado do Rio de Janeiro quem propôs essa ação. E, na verdade, se passou assim. Quem era para propor a ação era o Antônio Fernandes, que era o procurador-geral da República. Então, tinha um grupo de procuradores da República que queriam que essa ação fosse proposta. e eles pediram a mim e ao professor Gustavo Tepedino que a gente fizesse pareceres que pudessem instruir a propositura de uma ação dessa natureza para equiparar as uniões homoafetivas às uniões estáveis convencionais. E aí nós fizemos. O Daniel Sarmento fez a minuta da ação na época. e, então, eles levaram para o Antônio Fernandes, que, pelas circunstâncias políticas dele, não propôs a ação. Enfim, era uma ação que incomodava muita gente e ele, de fato, não propôs. E aí passou um tempo, a Lúcia me liga e me pergunta se eu podia adaptar a ação para ela ser proposta pelo procurador-geral, pelo governador. E, assim, nós fizemos. Tinha que adaptar um pouco a ação porque o governador do Estado não é um legitimado universal, como é o procurador-geral da República. De modo que a saída que nós demos foi encontrar, na legislação estadual, normas cuja interpretação exigia a definição do regime jurídico dessas relações. Por exemplo, saber se era possível pedir licença para acompanhar cônjuge se fosse uma relação homoafetiva, que era um dos casos. E tinha um segundo que era, acho que licença por motivo de doença também, de cônjuge. Então, com esse gancho, nós propusemos a ação em nome do governador. Depois, o Antônio Fernando saiu e, no intervalo entre o Antônio Fernando ter saído e o Roberto Gurgel tomar posse, a vice-procuradora-geral da República, que era a Débora Duprá, propôs também a mesma ação e ela tinha legitimação universal, portanto, a decisão passava a valer nacionalmente. Esse foi um caso especialmente interessante. Depois, aqui não estou sendo cronológico, tivemos a questão dos royalties, que, embora o direito fosse claríssimo, sobretudo no tocante aos contratos já celebrados, a situação política era extremamente adversa, porque, tirando o Rio de Janeiro, Espírito Santo e, ligeiramente, São Paulo, todo mundo estava do outro lado, portanto, politicamente não tinha como o Estado ganhar e perdeu efetivamente no processo legislativo, perdeu quanto ao que já existia e perdeu politicamente no tocante ao pré-sal, porém, restava a chance de ir ao Supremo. E, embora a gente achasse que o direito era muito bom, a própria perspectiva de você ganhar no Supremo contra o Lula, que era um presidente com o apoio que tinha, e contra o Congresso, que tinha votado majoritariamente, era muito difícil. Mesmo assim, nós tivemos muita sorte, caiu com a ministra Carmen Lúcia, e ela, um pouco atipicamente, para ela mesma, deu uma liminar monocrática, sem nem ter levado à ratificação do pleno. E esse é o quadro que vigora até hoje. Eu posso conversar sobre o assunto, porque eu estou impedido, e esse eu não vou poder votar mesmo. E, evidentemente, a demora favorece o Estado, porque o tempo vai consolidando essa situação. Uma outra questão muito interessante que eu atuei na última gestão, até não vi o Ciro aqui, que foi a questão dos medicamentos, que é essa enxurrada de ações que hoje existem na Justiça, postulando ou a concessão de medicamentos, ou de exames, ou vaga em UTI. E esse pedido da Procuradoria me obrigou a parar e fazer um estudo sobre a judicialização em geral, que eu fiquei muito feliz de ter feito, e até escrevi, foi o parecer da Procuradoria, que eu transformei em um artigo que se chamava Da Falta de Efetividade à Judicialização Excessiva. A questão dos medicamentos, no Brasil hoje, ou no Estado do Rio, em que nós discutimos como esta grande quantidade de litígios estava desarrumando o sistema de saúde, embora um número razoável dessas ações, talvez 50%, se referissem a obrigações que o Estado, ou o município, ou a União, efetivamente, tinham se comprometido porque correspondiam às listas do próprio sistema do SUS. Portanto, uma parte da judicialização era por descumprimento de obrigação auto-vinculante, porque o poder público fez a lista dizendo que ia fornecer aqueles documentos e não fornecia. Mas outra parte desses litígios ou eram para remédios caríssimos, que não estavam nos protocolos, ou muitas vezes eram para furar a fila e entrar no CTI ou obter uma ressonância magnética fora da fila, uma questão dramática, mas muito interessante. Teve um caso interessantíssimo também na gestão recente, o Willemandeu um parecer, que era a questão das testemunhas de Jeová, uma consulta do Hospital da UERJ, saber se é ou não direito fundamental de alguém afiliado à religião, testemunha de Jeová, recusar terminantemente transfusão de sangue, mesmo na hipótese de risco para a própria vida, que é uma questão moral controvertida em toda parte do mundo e, no âmbito da própria procuradoria, tinham dois pareceres em sentido oposto. Tinha o parecer do Willemande, que sustentava que o médico tem o dever de, vou simplificar, de salvar as vidas e, portanto, ele devia fazer mesmo contra a vontade do paciente, e tinha a posição do Gustavo Bineboim, que considerava que a liberdade religiosa é um direito fundamental e as pessoas adultas, no exercício da sua autonomia, podem fazer as suas escolhas existenciais. Foi um dos casos interessantes e há decisões em diferentes partes do mundo em sentidos diversos, variando de país para país. tivemos um caso muito interessante sobre o papel das forças armadas na segurança pública, mas não vou amolar vocês contando isso. Teve um caso que nós não entramos, apesar do governador ter assinado que eu era louco para ter entrado, eu era academicamente interessado, que foi um mandado de injunção que nós fizemos para questionar o critério de rateio do fundo de participação dos estados, que prejudicava gravemente o estado do Rio de Janeiro. E, portanto, o governador pediu, a Lúcia orientou e eu fiz a petição, o governador chegou a assinar para nós darmos entrada e depois houve uma avaliação política de que não convinha comprar essa briga, mas era um caso bacana de mandado de injunção em que o Supremo ia poder e era fácil cuidar dessa matéria, porque a Constituição exigia a edição de uma lei complementar que nunca vinha e a gente basicamente pedia que se voltasse ao regime do Código Tributário Nacional, que era muito mais favorável ao Rio de Janeiro, além de ser muito mais racional e razoável. Mas essa formação que nós não entramos, o que eu pessoalmente lamento. E depois, pouco tempo depois dos royalties e aí veio o meu convite e eu fui para o Supremo. Interessantemente, quando eu conversei com a presidenta, o assunto que ela mais conversou foi royalties. e ela dizia, mas quer dizer que o senhor acha que eu não posso mexer nos royalties? Foi uma conversa super republicana com uma mulher inteligente, comigo que foi gentil, e ela conversou sobre questões institucionais, separação de poderes, judicialização, royalties, e, por sorte, ela queria falar sobre royalties, porque royalties eu entendia, outras coisas eu tinha estudado, tinha feito aquilo para o Estado, e, enfim, foi uma circunstância muito singular, porque, embora o meu nome aparecesse, agora vou falar um pouco da entrada no Supremo, vou falar mais uns cinco minutos, dez, para não molar vocês, mas, na ida para o Supremo, eu tive uma sorte, embora o meu nome aparecesse há muitos anos, eu era professor, porque eu advogava no Supremo, eu não tinha uma chance real, porque eu não tinha uma articulação, eu não tinha um apoio político relevante, nem tinha certeza de que esse fosse o caminho, é claro que, se o presidente qualquer um tivesse me convidado, eu iria com muito prazer e com muita honra, mas, eu não era uma pessoa que tivesse uma articulação para isso, mas, meu nome aparecia, e eu sabia que não tinha chance real, houve uma vez em que, aparentemente, houve uma chance real, eu vou contar porque eu achei uma história curiosa, obrigado, foi na vaga que foi o Toffoli, portanto, há uns cinco ou seis anos atrás, um dia me liga, o Pedro Abramovay, que era secretário de Assuntos Legislativos, o Tarso Genro, era o ministro da Justiça, fala assim, professor, eu gostaria de saber se o senhor, se o presidente indicá-lo para o Supremo, se o senhor aceitaria, se o presidente me indicar, eu aceitaria, evidentemente, de onde vem isso? E aí ele me contou a seguinte história, bom, é o seguinte, os candidatos e os nomes na mesa são o chefe da AGU, o ministro Toffoli, que é amigo pessoal do presidente, o ministro César Asfor Rocha, que é apoiado pelo presidente Sarney, o ministro Teori Zavascki, que é apoiado pelo ministro Nelson Jobim e o Roberto Caldas, que é um advogado trabalhista de Brasília, que agora é juiz da corte inteira americana, que é apoiado pelo ministro Tarso Genro. Aí eu perguntei para ele, o Pedro, e quem me apoia? Ele falou assim, ninguém. Mas também ninguém tem rejeição, não tem objeção ao seu nome, de modo que pode ser que a gente consiga emplacar como o nome de consenso. Eu disse, ótimo. Não emplacou. Os anos se passaram e aí veio a vaga em que eu fui e que aconteceram algumas coisas que levaram um pouco a presidenta a ter que indicar um nome que não fosse nem ligado ao partido, nem muito conectado politicamente. Era uma solução mais técnica do que política, que, de certa forma, já tinha sido a solução do Teori, que era um ministro do STJ, uma solução técnica. E ela, então, resolveu repetir o modelo. O nome que era mais forte e apoiado partidariamente por um incidente de divulgação e tal, ela teve uma chance de não nomear e aí ela me indicou. Não cai do céu, não. Quer dizer, alguém achava que eu era um bom nome e soprou no ouvido dela. Porém, a minha sorte foi ter sido uma vaga técnica. E aí, vou para o Supremo num período tenebroso. Quer dizer, se eu pudesse, eu trocaria um ser mesmo de vida para ter entrado em outro momento, porque foi terrível. No meio do mensalão, um país completamente passional em relação a isso, quer dizer, nenhuma racionalidade. Então, tinha os que eram contra, tinha os que eram a favor e eu não era nenhuma coisa nem outra. Vou fazer o que for certo e, para crédito da presidenta, em nenhum momento, nenhum segundo, ela tocou no assunto, me pediu, conversou, ensinou, sugeriu, zero, zero. Eu suponho que ela não imaginasse que eu fosse um inimigo, porque ninguém nomeia inimigo, mas nenhum tipo de compromisso, de apoio, troca, zero. Podia fazer o que eu quisesse, porque ninguém me pediu compromisso antes. Depois que você está lá, também não tenho como te tirar. Portanto, eu não trocaria a minha biografia pela de nenhum dos condenados, nem pela da presidenta. Então, fui lá para fazer o que eu achava certo. Só que, quando está todo mundo apaixonado, é que nem briga de boate, quer dizer, não há racionalidade possível. E eu estudei e fiz exatamente o que achava que devia fazer. acho que cabia embargos infringentes, porque estava no regimento do Supremo, porque havia inúmeras decisões do Supremo que diziam assim, não tinha nenhuma decisão em ação penal originária, que era o caso, mas tinham decisões em habeas corpus que diziam assim, não cabem embargos infringentes em habeas corpus, só cabem em ação penal originária. Mas não era uma ou duas, eram dezenas de decisões que diziam isso. E, ao estudar, ainda verifiquei que o Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, tinha mandado um projeto de lei para o Congresso para abolir embargos infringentes nos processos no Supremo. E o Congresso rejeitou e o parecer de rejeição dizia, não, nós achamos que é importante ter essa instância no Supremo. Eu não acho, eu acho que não devia ver, se alguém quer a minha opinião. Mas, claramente, se tentou revogar por lei, não se conseguiu, o regimento interno admitia e havia um monte de acordos do Supremo dizendo. E, portanto, quer dizer, porque a imprensa, a sociedade está batendo na porta, ainda assim, a gente deve fazer o que é certo, porque o juiz constitucional tem que fazer o que é certo. Portanto, votei pelos embargos infringentes. Bom, não preciso contar o que aconteceu, porque todo mundo sabe o que aconteceu. Porém, tudo passa, tudo na vida passa. E, hoje em dia, uma porção de gente diz, puxa, ainda bem que a gente fez aquilo de uma forma mais equilibrada e não de uma forma apaixonada, porque você teria desacreditado um julgamento que foi extremamente importante para o país, embora eu achasse e continue achando que, sem reforma política, a única diferença entre aqueles e os outros é que uns foram pegos e outros ainda não foram pegos, porque o sistema iguala a todos. Nós temos um sistema político no Brasil hoje que obriga as pessoas a serem militantes da ilegalidade, porque o sistema é feito dessa forma. É um terror e basta a gente abrir os jornais para ver que é um por dia e, enquanto não mudar o sistema político, vai continuar a ser um dia depois do outro e ninguém se livra solto com a consequência extremamente negativa de que as pessoas de bem não querem mais se dedicar à política e, portanto, você não atrai vocações, você não se move mais por idealismo, você tem um sistema que é completamente argentarizado, que é o sistema brasileiro. Mas esse é outro assunto. Eu vou falar uma última coisa apenas para ser fiel ao título que era da PGE ao Supremo de uma estação na cabeça da gente que tem que mudar quando você deixa de ser um advogado público ou privado e vira juiz. Não preciso dizer que eu ando, se alguém ler os sites jurídicos, numa cruzada interna no Supremo para dar um mínimo de racionalidade e organizar a repercussão geral. Mas isso é uma tecnicalidade muito chata, mas eu fiz a conta, o Supremo deu 330 repercussões gerais, julga 27 por ano, precisa de 12 anos para julgar o que está lá. Portanto, ninguém estava pensando. É preciso ter um sistema em que o Supremo não dê mais repercussão geral do que possa julgar em um ano. Essa é a minha primeira ideia. A minha segunda ideia é que a escolha das repercussões gerais do ano seguinte sejam feitas por semestre. Portanto, em junho você escolhe, em dezembro você escolhe. As que você escolhe em junho começam a julgar a partir de fevereiro, salta um semestre com data marcada e, portanto, acaba com essa penosa peregrinação de advogados públicos e privados que vão para o Supremo e ficam sentados lá esperando o julgamento do seu caso, que não acontece. Portanto, a minha proposta é que os julgamentos vão ter data marcada, pelo menos as repercussões gerais e acho que isso muda a qualidade da vida de todo mundo. Mas a questão mais relevante do ponto de vista intelectual é a mudança de você ser, deixar de ser advogado e virar juiz. A primeira coisa do advogado, não do público, mas do advogado privado, é que ele escolhe as causas em que ele quer atuar, mas não é esse o ponto. É que o advogado é constituído por uma parte ou o advogado público tem, no caso do procurador do Estado, o seu cliente permanente que é o Estado. De modo que ele não tem que fazer propriamente um juízo de valor. Ele é constituído e ele imediatamente organiza todos os seus canais mentais para patrocinar um interesse. O advogado é o profissional que, entre teses jurídicas, alternativas e razoavelmente defensáveis, sustenta aquela que aproveita o seu cliente. É isso que faz um advogado. E, do outro lado, um outro advogado faz a mesma coisa pelo seu cliente. portanto, o advogado ele sintoniza a defesa e busca argumentos de fato e de direito para produzir o resultado que ele tem que produzir, que é atender o endereço do seu cliente. É isso que nós todos fazemos. Eu fazia e todos vocês que são procuradores do Estado continuam a fazer. O juiz não é assim. o juiz tem que ele escolher qual é o lado certo. Isso é uma mudança de vida porque é você se condicionar a, depois de ouvidos os dois lados, produzir a solução correta para o caso. E eu, então, fui estudar isso. Foi a única questão teórica que eu elaborei um pouco nesse último ano. Até publiquei um artigo esses dias. o Ronald Dworkin, um professor americano, recentemente falecido, um juiz filósofo, ele tinha uma tese controvertida, mas com algum apoio, em que ele dizia assim, existe uma resposta correta para todo problema jurídico, mesmo que seja um caso difícil, mesmo que seja o caso mais difícil possível. e eu, então, fui investigar um pouco se, de fato, existe uma única resposta correta para todos os problemas. E a conclusão que eu cheguei confirma um pouco uma coisa que eu digo no meu primeiro dia de aula, no primeiro período da UERJ, para os alunos de 17, 18 anos, hormônios, a flor da pele, e eu falo, um homem e uma mulher fazendo amor na praia cometem um crime? Sim, não, a grande resposta em direito é depende, depende. Portanto, existe uma única resposta correta para todo problema jurídico, mesmo os casos difíceis, a resposta é depende. Depende do que que você queira considerar a resposta correta. Do ponto de vista objetivo, acho que a resposta é não. Não existe uma resposta objetivamente correta para todo problema jurídico. E gosto de exemplificar isso com uma história que li e que eu acho que é emblemática e ilustra bem o meu argumento. Dois amigos estão no Alasca conversando, tomando uma cerveja, portanto, como previsível, falam de mulheres, depois falam de futebol, e depois de algumas cervejas eles começam a falar sobre religião. Um deles é um homem religioso e o outro é ateu. Aí o ateu vira-se para o religioso e fala assim, esse negócio de acreditar em Deus, não é que eu nunca tenha tentado, não, eu já tentei muitas vezes. Ainda recentemente me aconteceu o seguinte, eu estava perdido numa tempestade de neve, estava congelando, estava começando a ficar soterrado e eu percebi que eu ia morrer. Aí eu me ajoelhei no chão e disse, Deus, se você existe, me acuda agora, tira daqui e salva a minha vida. Aí diz o religioso, bom, então você passou a acreditar em Deus, porque eu estou vendo você aqui sentado tomando uma cerveja, vivinho da Silva. Aí o sujeito fala, é, mas Deus não deu nem sinal. A sorte que eu tive é que vinha passando um casal de esquimóis, eles me viram, me acudiram, me aqueceram e me mostraram o caminho da saída e eu estou aqui por isso. Qual é a moral dessa história? As pessoas veem a vida do seu ponto de observação e, portanto, simplesmente não é possível dizer que um está certo e o outro está errado. Para essa e muitas questões jurídicas, depende do seu ponto de observação, depende dos valores que você quer prestigiar. Para tomar um exemplo polêmico que está no Supremo e vai voltar, a questão da lei da anistia, sem evidentemente opinar. Eu conheço pessoas esclarecidas e bem intencionadas que dizem o seguinte, a lei da anistia foi o caminho possível para se fazer a transição da ditadura para a democracia e produzir um consenso que acelerasse o processo. E conheço pessoas esclarecidas e bem intencionadas que acham a lei da anistia foi uma forma inaceitável pela qual pessoas que torturaram, mataram e mutilaram se concederam uma autoimunidade para todo o sempre. Qual é a resposta correta para essa pergunta? Objetivamente, não há. Na vida existem missões de paz, na vida existem missões de justiça. Porém, e essa é a minha conclusão, subjetivamente, existe sempre uma resposta correta, ou seja, para uma pessoa, para um intérprete, para um aplicador da norma, existe a solução correta e justa. O juiz não pode chegar ao final do exame da matéria e dizer, acho que aqui dá empate, e aproveito e condeno o escrivão nas custas, ou acho que aqui eu vou decidir no cara e coroa, porque tanto faz. Isso não acontece. Portanto, uma pessoa e um intérprete, ao final do seu raciocínio, ele tem que ser capaz de produzir a solução que ele acha justa e correta. Portanto, não existe do ponto de vista objetivo uma única resposta correta, mas existe do ponto de vista subjetivo uma única resposta correta. E este intérprete, se for um juiz constitucional, ele tem deveres de integridade, não só integridade pessoal, mas integridade de utilizar as normas do sistema, os conceitos adequados do sistema, os precedentes do sistema. Portanto, ele não inventa uma solução. Ele tem deveres de integridade em relação ao sistema e ele tem deveres de coerência em relação a si próprio, de modo que o novo caso que ele está decidindo, ele deve aplicar as mesmas premissas teóricas e os mesmos valores que ele aplicou no caso antecedente, a menos que ele possa distinguir o novo caso para dizer por que ele é diferente do anterior. Portanto, o juiz não pode produzir uma solução de acordo com as suas preferências, de acordo com o seu espírito no dia ou de acordo com as suas opções estratégicas na vida. Ele tem deveres de integridade em relação ao sistema e tem deveres de coerência em relação a si próprio. Eu diria que esta é uma elaboração um pouco mais recente na minha cabeça que deixou de ser uma cabeça de advogado e que, portanto, está de um lado e passou a ter uma cabeça de juiz e juiz que julga, o Supremo julga um varejo imenso de questões. Mas o varejo, primeiro, são as questões decididas, muitas são monocraticamente, mas há muitas questões importantes e difíceis para dar três exemplos antes de... A gente tem que acabar com o varejo, que só deviam ficar as coisas importantes, porque eu gasto 90% do meu tempo com as desimportantes, porque o volume é imenso. Estava conversando com o Eduardo. Em um ano, você julga 4 mil processos, é inacreditável, é simplesmente indesejável. 400 seria muito. Dá para julgar 40 processos por ano, um por mês. Processo de verdade, processo que você tem... Processo tipo... Vou dar três exemplos de questões difíceis que eu sou relator. Uma, uma ação direta de inconstitucionalidade que discute um tratado entre o Brasil e o Vaticano, sobre ensino religioso em escolas públicas. E a discussão é saber se o ensino religioso em escola pública que a Constituição admite tem que ser um ensino histórico ou se pode ser ensino confessional. Se pode ir um padre, ou se pode ir um rabino, ou se pode ir um pastor protestante. Que é uma discussão interessante. Saber se, no espaço público, a religião deve ser ensinada como conhecimento ou se ela pode ser ensinada como uma opção confessional. Não é fácil. É um caso de grande alcance. saber se o fundo de garantia por tempo de serviço, que é um fundo que pertence ao trabalhador, mas é administrado pelo governo, pode pagar ou não uma remuneração inferior à caderneta de poupança, porque este dinheiro é usado pelo governo para um fim público importante, que é financiar o Minha Casa da Minha Vida. Portanto, saber se este fundo, que em rigor pertence ao trabalhador, pode ou não ser usado com esse caráter solidário de financiar projetos sociais. O terceiro, tabela do imposto de renda. Saber se é legítimo ou não você majorar o imposto de renda pelo simples fato de não atualizar as tabelas minimamente de acordo com a inflação ao longo dos anos. o que também não é uma questão fácil, porque a única, não vejo o letácio aqui, mas a única coisa que ninguém desejaria nesse país era voltar a uma reindexação geral da economia. Portanto, qualquer decisão que se dê em matéria que envolva indexação não pode fechar os olhos ao custo que a indexação já teve para o país. Eu acho que está de bom tamanho isso, evidentemente, não é uma palestra, é uma conversa entre pessoas amigas. Eu adoro estar aqui verdadeiramente. Foi um esforço danado para chegar aqui, mas é porque eu sabia que ia ser bom como de fato está sendo bom. E eu espero que não tenha aborrecido muito nenhum de vocês compartilhando a minha própria experiência na Procuradoria, que foram anos extremamente felizes e esse ano no Supremo ainda não estou totalmente feliz, mas tenho a esperança de que ainda vá ficar. Muito obrigado a todos e um abraço. A vida é feita de idealismo, de necessidades e de coisas lúdicas e prazerosas. A PERG cuida pelo menos das outras duas de defender os interesses institucionais e eventualmente corporativos dos procuradores, o que é importante em toda situação numa sociedade capitalista em que todos competem por recursos e a PERG cuida também da parte lúdica dos prazeres legítimos organizando os encontros, organizando a festa de final de ano, organizando a ida ao próprio Congresso Nacional de Procuradores. Sobre a importância da Procuradoria-Geral do Estado, eu diria que todo governo democrático e bem intencionado precisa de uma Procuradoria-Geral e de um Procurador que tenha talento, que seja leal e que tenha a coragem de ajudá-lo a estabelecer limites. O poder tem uma tendência natural a ultrapassar os limites e ir além do que é possível e desejável. E um bom Procurador-Geral e uma boa Procuradoria do Estado existe exatamente para dizer não nas situações em que isso seja necessário e que, por outro lado, possa viabilizar os grandes projetos que todo governo deve ter. Portanto, Procuradoria-Geral existe para viabilizar os projetos do governo e para estabelecer os limites que a Constituição e as leis impõem quando eventualmente o poder queira ultrapassá-los. Abertura-Geral